Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal sobre quase tudo. Quase tudo mesmo, de tudo um pouco. Se você não quiser assistir ao vídeo, com imagens, poderá apenas ouvir o áudio, como se fosse um podcast. Então, vamos pra vinheta! Fala pessoal! 7 de agosto. Esses são os acontecimentos que ocorreram nesse dia. 7 de agosto. Então, vamos lá! 7 de agosto de 1944. Sabem o que foi inventado? 8 de agosto. Algo que era e, podemos dizer, que ainda é essencial para auxiliar nos estudos. Uma dica. Ajuda ao fazer contas matemáticas. Descobriu. Foi apresentada a primeira calculadora controlada por programa. A calculadora controlada por sequência automática, conhecida como Harvard Mark I. Sabe o motivo de usar o nome Harvard? Seria a Universidade Harvard? Sim. Ela foi criada pelo estudante pós-graduando em física Howard Aiken, na Universidade Harvard em uma parceria com a empresa IBM, durante a Segunda Guerra Mundial. IBM desenvolveu o Watson. Antes, se usavam réguas de cálculo. Bem como o ábaco. É, isso é bem antigo, né? Você já deve ter visto uma calculadora barata ou aquelas científicas, bem mais caras. Certo. Mas, essa calculadora usava tecnologia da época. Pesando cerca de 5 toneladas foi a primeira calculadora automática produzida em larga escala. E você achando que sua calculadora no celular era ultrapassada. Bem. Obrigado pessoal por acompanharem o vídeo. Dessa vez foi bem rápido novamente. Valeu. Dessa vez foi bem rápido.